Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula. Neste bloco falaremos sobre o conceito de pesquisa operacional e sobre programas linear. A pesquisa operacional é um método científico de tomada de decisões. Consiste em descrever um sistema de organizado com o símbolo de um modelo. Através de experimentações do modelo descobrimos que é a melhor forma de operar o sistema. Para isso precisamos formular um problema, construir um método, calcular as soluções através do modelo e finalmente testar o modelo e a solução. A programação linear é uma das técnicas mais utilizadas na abordagem de problemas em pesquisas operacionais. Seu modelo matemático é composto por uma função linear de restrições técnicas. Para isso precisamos definir variáveis de decisão e objetivo de restrições. Para facilitar o entendimento veremos exemplos e aplicações. Está pronto para saber mais? Então é só aprofundar os seus estudos e até a próxima. E aí Tchau, tchau.